As margens do rio Uraricuera, próximo à confluência com o rio Tacutu e Rio Branco, na comunidade indígena de Campo Alegre, que está inserida na terra indígena São Marcos. Foi a partir daí, da travessia de balsa no rio, que a pedalada começou. Uma verdadeira aventura turística e histórica. Eles queriam ir além das ruas da cidade. A cidade percorreram aproximadamente 56 quilômetros. Isso partiu da própria experiência do coordenador do grupo Pedaleiros de Aço, quando teve o primeiro contato com o local considerado histórico do estado roraimense. Mas o que fez eu chegar a querer vir aqui? Meus filhos descobriram que ali no Forte São Joaquim conseguiu ser dominado pelos portugueses. E tinham os espanhóis da Venezuela e os ingleses aqui da Guiana inglesa querendo tomar esse território. E os portugueses conseguiram se firmar ali no Forte São Joaquim e conseguiram ganhar esse território até que os espanhóis e os ingleses desistiram totalmente. Porém, quando eles ficaram aqui, dominaram realmente, eles tentaram escravizar os índios. Aí os índios começaram a se revoltar, já tinham essa sede aqui, que era a área indígena. E eles foram tentar tomar de volta ao Forte São Joaquim. Foi quando houve diversas guerras entre os índios e os portugueses. E como os portugueses tinham a base do Forte São Joaquim, nesse combate eles mataram muitos índios. E nesse tempo muitos índios morreram. E como a correnteza leva para lá, chegou a ser até chamado de rio de sangue. Durante todo o percurso, alguns perigos surgiram. Mas toda a tensão nesse momento da pedalada, mesmo que por lazer e esporte, deve ser redobrada. Há menos de um ano, o coordenador formou o grupo, que no início era apenas uma reunião de alguns amigos e suas bicicletas. Aos poucos, porém, a equipe foi ganhando adeptos. E hoje chega a reunir até 46 pessoas nos dias de maior movimento. Primeira vez que eu cheguei aqui, o interessante é que eu me emocionei bastante. Porque eu como roraimense, minha mãe roraimense, minha avó roraimense da área do Sul do Mundo, aqui eu me emocionei por ter conhecido onde tudo começou. Aqui é um dos lugares onde o nosso estado começou. E eu acho que a melhor coisa para todo roraimense é de repente poder dar uma chegada aqui, conhecer. Não é... é bem acessível, é muito fácil. E se alguém necessitar de ajuda, nosso grupo está à disposição. Nós temos uma página no Facebook, os Pedaleiros de Aço, que lá podem entrar em contato com a gente. A gente pode também dar auxílio para poder, quem tem interesse, vir aqui. Dar umas dicas, falarmos quem procurar, nas duas comunidades que passam. De repente, conversar com os Tuchaus. É um lugar muito interessante e para os roraimenses seria ideal conhecer. Nesta pedalada, foram 15 ciclistas que aceitaram o desafio. Eles foram muito bem recebidos por esse casal que mora na comunidade São Marcos há mais de 20 anos. Seu Adelso contou que quando chegou na região, o local já estava bastante deteriorado. Mas disse que continua zelando por esses patrimônios. Eu vim para cá em 2006 e minha esposa e vi que esse pedacinho de terra aqui era bonito, um pedacinho de terra abençoado, que não deixa acabar isso aqui, né. E agora viu a comunidade, né. E estamos aí para dar continuidade de sair lá pelos pedaços de terra de São Marcos. A esposa, emocionada, falou com a nossa equipe, da felicidade que é morar na antiga Fazenda São Marcos. Me sinto muito feliz aqui, porque aqui eu me criei... Me criei, irmão, me criei, foi um lugar muito bom para mim, minha adolescência. Com hoje a gente vê tanta coisa acontecendo e aqui não existiu essas coisas, né. Muitas comunidades têm muitas desavenças, mas aqui é um lugar abençoado. Me criei num lugar mesmo abençoado. Pedalar vários quilômetros não é para qualquer um. Mas o grupo composto não só por ciclistas experientes conseguiu concluir o trajeto com êxito. E eu agradeço a você por estar aqui nos visitando. Que Deus abençoe a equipe de vocês. A cada um. A cada um de vocês que vieram. É de coração que nós recebemos vocês aqui, tá. A cada um. E volta às vezes quando quiserem, que nós estamos aqui à disposição de vocês. Estamos aqui esperando, sempre. Obrigado. Um beijinho de felicidade. Muito obrigado. 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 Obrigado.